Acerca do que dispõe a Lei Complementar Distrital 986-2021 Regularização fundiária urbana no Distrito Federal, é correto afirmar que os terrenos sem predominância habitacional podem ser regularizados como o REURB-S, desde que o interesse público seja devidamente justificado e declarado por meio de ato específico do Poder Executivo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 11. Parágrafo único. Os terrenos sem predominância habitacional podem ser regularizados como o REURB-S, desde que o interesse público seja devidamente justificado e declarado por meio de ato específico do Poder Executivo.